Vamos lá, mais uma vez na bola por aí, chegando a caramba, fazendo a movimentação aqui pela ponta. Vai mandar em direção a grande área, pé trocado, cruzamento foi feito, defesa falhou! GOOOOOOOL! Do Juventude! E aí, escanteio cobrado no replay, você confere, a bola viajou na boca do gol, houve dois desvios antes de enganar a goleira do Brasil, a Gabi. Mas gostou daquela ideia, né? É um jogo de futebol. Vendo a trabalhar da equipe do Juventude lá pela ponta direita do gramado, no cruzamento foi feito em direção a boca do gol, a goleira furou, não tem goleira pra marcar! GOOOOOOOL! Da artilheira! Doze minutos desse segundo tempo, Thalita! Você confere no replay, o cruzamento feito na boca do gol, a goleira do Brasil saiu caçando borboleta por ali, a bola... Vamos lá, né? A bola viajando dentro da área, mais uma vez, o Juventude chegando, tentando vir pro terceiro gol, a pancada! Gol! Carol! 31 minutos, 31 minutos desse segundo tempo, dizia o Juventude vindo pro terceiro gol, a pancada, a bola beijou o cap... Na barreira, todo mundo arrisca na grande área, Nicole bateu pro gol! Gol! O das gurias estrelada! Ainda lá, o que que é? Vai jogar pela esquerda, bola com a... A Júlia, Pitinho tá na área, faz o cruzamento, sobrou, Pitinho dominou, bateu pro gol! 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 Na área do Guarani, chegamos a 30, autorizado, vem Nicole, gol! Das gurias estreladas do Cruzeiro, hein, Bagé? Cobrança de falta, perna esquerda, Nicole, aos 30 minutos... É, tentativa, bola jogada pra dentro da área, a goleira Cris bem posicionada e lá vem o Flamengo! Olha o Flamengo contra-ataque, vem a Vick dentro da grande era, finalizou Cássia, vai finalizar Renata! Renata! Barreira com 4 jogadoras, 5 agora, finaliza pro gol! GOLASSO! GOL! Do Flamengo de São Pedro! Um golaço de falta! Duda, camisa número 16 Você conferindo no replay Uma cobrança de falta A meia altura no canto direito Sem chance para a goleira Cássia Obrigado, querido Quando vier para Minas, está convidado a comer um querrão Feijãozinho, tropeiro, hein Que maravilha, hein Posso levar o Vini Alves junto, meu querido Vem o Mikelli na frente, vem o Elite chegando Vem o Mikelli, vai fazer o gol, Mikelli GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Elite Então Seguem 0x0, Guarani, Cruzeiro 0x0, Flamengo de São Pedro Que já começou Convidar o Pro também 0x0, vem na frente, vem o Futebol com Vida Vem a Gurgel chegando, livrou a goleira Vai fazer o gol a Gurgel GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Futebol com Vida Ali na pressão, ali para cima da equipe do Elite Vem a Crote, na perna esquerda Tá 1x1, é jogaço de futebol aqui na FGF TV Vem a Crote, levantamento para a área Quem sobe de cabeça GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Futebol com Vida Ela prefere esperar, chega ali a Crote, vai tentar de fora da área, vem a Crote batendo Teve desvio, a cabeçada, na confusão, Gurgel GOOOOOOOL Do Futebol com Vida Cortava, trazia a perna correta para finalizar, mas aí a Laysa chegou bem e tirou Tem mais um escanteio da equipe do Elite Vem o escanteio Pela direita Vem no cruzamento Vem forte Quem chega é o chute GOOOOOOOL Do Elite É verdade Vem a Gabriela, escanteio Pode ser a última chance É final dramático Vem o Elite Lançamento para a área Quem sobe Na confusão, a cabeça da GOOOOOOOL 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 Do Elite